Agora nós vamos conversar com o Rodrigo Porto a respeito da área imobiliária e também eu quero saber tanto locação, vendas, como que está essa área, o pós-pandemia. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Tamiris. Satisfação mais uma vez estar aqui em seu programa, participando por essa entrevista maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Então, hoje o mercado imobiliário, como está? Tanto na área da locação e venda. Vamos falar de locação. Me falaram que locação está um pouco difícil ultimamente. É verdade? A locação é um setor atípico, que tem seus altos e baixos dentro do setor imobiliário. A locação, por exemplo, nós estamos entrando agora em um período final de ano, que é o período que nós já estamos, que é um período em que começa a melhorar a locação. Final de ano, começo do ano, que é um período na época dos estudantes. O Marama, que é uma cidade universitária, né? Então, é um período que muitos alunos vêm para a nossa cidade, alugam apartamentos, kitnets, para moradia. Então, nós temos aí um aumento de aproximadamente 30% no setor de locação nesse período final do ano, início do ano. Por que esse aumento? Porque é os alunos que estão vindo para cá? Sim. É, porque eu até perguntei para o Rodrigo anteriormente a respeito. Vai encerrando o ano, eu perguntei se eles entregam o imóvel ou não. E daí? Eles não entregam o imóvel, eles permanecem com o imóvel locado. Muitos não são de Marama, são de cidades próximas, né? E retornam para a casa de seus pais nesse período de dois meses, dezembro a janeiro. E depois voltam para a faculdade, né? E retornam para os seus apartamentos. É um período rápido? É um período rápido, um período curto. Então, assim, o imóvel permanece ali, parado, né? E eles retornam depois de dois meses, aproximadamente. Sim. Subiu muito o valor dos aluguéis? Tivemos aí um período em que, na verdade, houve um aumento, né? De acordo com o índice vigente na época. Porém, graças a Deus, conseguimos controlar. Hoje, diminuiu bastante o nosso índice. Não temos mais aquele índice alto, igual tivemos há um tempo atrás, né? Que pegou muitas pessoas de surpresa. Inclusive, tivemos várias desocupações de imóveis por conta do alto índice. Mas conseguimos controlar. E também muitos proprietários, né? Nessa parte intermediou, foi mais tranquilo, né? E cedeu esse período aí para manter pelo menos o mesmo valor ou um pequeno reajuste. É, eu penso assim que é melhor o empresário, o dono do imóvel, vamos falar assim, para que todos possam entender, dar uma maneirada no valor, né? Na alta, para que a pessoa continue no imóvel. Principalmente, se é aquele inquilino, vamos falar assim, que paga direitinho o aluguel, que não atrasa e que está tudo certo. Às vezes, vale a pena. E depende da situação também. Às vezes, é continuar até o mesmo valor por mais um tempinho, né? Sim, essa é até uma orientação que nós passamos aos proprietários, né? Que mantém, pelo menos, por mais um período, o preço do aluguel. Até as coisas normalizar. Isso, porque hoje está difícil para todo mundo, né? Independente do setor que a pessoa atua, trabalha, está bem difícil. Então, manter o valor do aluguel é uma excelente opção, porque você mantém também o seu inquilino dentro do seu imóvel. Antes, o imóvel alugado, do que fechado, né? Dando prejuízo e despesa. E a gente sabe que, infelizmente, o imóvel vazio, isso aí é fácil, fácil de vândalos. Exatamente. O marama acontece muito nisso. Exatamente. Fiação, vidros, arromba a casa, estragam muito, não é verdade? Isso é verdade. Acontece muito aqui na nossa cidade. Não só imóveis desocupados de locação, como também imóveis para venda. Muitos imóveis que as pessoas constroem em bairros um pouco mais afastados, acontece essa situação também de roubos, furtos, principalmente da parte de fiação elétrica, louças. Nossa, isso é verdade. É muito triste isso. A pessoa sofre tanto para ter o seu imóvel, né? Aquele sonhado imóvel. O sonhado imóvel. Depois sai um, né? Lá estraga tudo, né? Tira toda a fiação. Isso é um prejuízo, é um trabalhão. Nossa, vocês não imaginam. Hoje, como que estão as vendas? Você acha que melhorou pós-pandemia, não melhorou? As pessoas preferem mais hoje ainda locar ou comprar? Pós-pandemia, para nós, assim como outros setores, teve uma queda nas vendas, principalmente. Porém, foi um período curto que logo já voltou ao normal, aos poucos, e hoje nós já temos aí um ponto positivo, né? Um aumento na compra por parte de muitas pessoas interessadas na venda. Então, foi um período curto, né? Que atrapalhou um pouco ali na parte da comercialização de imóveis. Porém, já voltamos agora com tudo. Temos aí um otimismo muito bom para o próximo ano de 2023 também no setor de vendas. Ótimo. Hoje, você que está no mercado, como que você vê o mercado geral hoje, o pós-pandemia? Ótimo. Hoje, no pós-pandemia, o mercado realmente, ele teve, igual eu falei, uma queda, porém já está voltando. Está começando a reagir. Está começando a ter uma reação, uma reação positiva, inclusive, porque muitas pessoas seguraram também o dinheiro, né? O valor. E agora já estão... Medo de... Medo. Sem insegurança. O mercado, o mercado, ele é incerto mesmo, né, Tamiris? O mercado, ele tem seus altos e baixos, é o índice, né? O dólar envolve, política envolve também o mercado imobiliário. Muito. E nós estamos vivendo hoje, exatamente, esse momento, né? Tocando nesse assunto, um momento político que interfere muito dentro do mercado imobiliário. Pelo menos para nós, muitos investidores, que nós já estávamos caminhando com alguma negociação, brecou, né? E pediu para esperar mais um pouco, passar esse período eleitoral, período político, para voltar a fazer os seus investimentos. É, que a gente não sabe o que vai acontecer com essa política amanhã ou depois, né? É bem interessante como isso interfere, né, Rodrigo? Interfere. Interfere, mas nós temos, nós sempre falamos que imóvel hoje, Tamiris, o imóvel, ele é o único bem, o próprio nome já disse, imóvel, que você não perde. Por mais que aconteça uma crise... Sempre valorizando. Sempre valoriza. E ele está ali, imóvel, você não perde. Não tem como o governo, por exemplo, te tomar um imóvel. Então, hoje é um bem que ele está ali, supervalorizando, te dando renda, você habitando ele ou colocando um inquilino, e é um bem que está ali, que sempre valoriza, e você não perde ele. Independente da crise que nós passamos, é o melhor investimento. Verdade. Há muita inadimplência na área de aluguéis, ou não? Inadimplência acontece, acontece bastante inadimplência, mas bem no período quando nós vamos fazer a locação, nós já fazemos ali com bastante cautela, a seleção do cliente, exigimos vários documentos, às vezes as pessoas até reclamam, nossa, mas quanta exigência para fazer uma locação... Principalmente quando se diz respeito a fiador. A fiador. Quanta exigência, mas é necessário, é necessário toda essa exigência, né, para termos uma segurança como imobiliária, o proprietário e até mesmo o inquilino. Mas é verdade, ninguém gosta, fala assim, não, é muita coisa. Daí muitos falam assim, não, eu quero alugar, mas se for com imobiliária eu não quero. É. Acontece muito isso mesmo. Tem dois lados, né, a pessoa já está de má fé, como eu falo, ou ela não tem como indicar alguém, pegar alguém como fiador para o negócio. Exatamente. É verdade. E hoje nós, por exemplo, temos três modalidades diferentes de garantias além do fiador. Então nós trabalhamos com a garantia fiador, que é uma das mais comuns e conhecidas. Temos o calção, fiança, que é uma modalidade antiga e que está voltando agora. É verdade. E temos o seguro também, temos títulos de capitalização. Então assim, hoje a pessoa ela aluga com facilidade, porque nós apresentamos bastante... Tem opções para a alocação. Tem opções para a alocação. Que ótimo. E para a venda? É, para a venda é bem menos, né, na de influência, quase nem acontece. Claro, você tem que ter um contrato muito bem elaborado, né? De comprar o imóvel, quando você começa a pagar, não consigo continuar. Sim, sim, mas hoje é tudo muito bem elaborado, temos um amparo jurídico também para isso. É tudo feito um cadastro antecipado, para que não ocorra nenhum problema no futuro. Claro, sabemos que pode vir a acontecer, né, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes a pessoa hoje, ela está empregada, amanhã ela pode estar desempregada. Então a gente tem que levar, ter esse lado também, a empatia e saber levar as situações também. O dia de amanhã, ninguém sabe, né? Tem esse ponto também. Podemos anoitecer empregados e amanhecer desempregados? Sim, ainda mais hoje, no momento que nós estamos passando, teve a pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, perderam seus empregos. Sim, muitos. Tivemos agora a época política também, que isso interfere muito dentro do comércio, da indústria. Não só da nossa cidade, mas como do Brasil inteiro. E a gente está sempre monitorando isso, né, porque faz parte do nosso mercado. E é verdade, e é verdade. Eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas já me perguntaram, até pediram para que eu entrevistasse alguém que falasse sobre o assunto. Se eu tenho um imóvel locado, a pessoa, como nós falamos agora, do desemprego, né, então o meu inquilino está lá, sempre pagou direitinho, mas daí ele ficou desempregado. A responsabilidade da imobiliária, qual é? O inquilino parou de pagar, qual que é a responsabilidade sua, vamos falar assim, com o imóvel que está locado, que é meu? A imobiliária, ela sempre tenta entrar num acordo entre as partes, né, principalmente entre o locador, que é o proprietário, e o locatário, o inquilino. Acontece muito essa situação da pessoa perder o emprego, né, e ficar ali desamparada morando dentro do imóvel, consequentemente ela vai ter inadimplência. Mas para isso, nós tentamos conversar entre as duas partes, negociar, nós trabalhamos inclusive com duas modalidades de garantia, onde o proprietário, ele tem a opção de administração 10% ou 15% garantido ou não o aluguel, que também isso contribui bastante. Mas eu acho assim, sempre no bom diálogo para a gente resolver, negocia o que ficou inadimplente, parcela, a pessoa por conta própria, desocupar o imóvel sempre é uma boa opção. Isso é inclusive, também, uma boa orientação que nós damos para os inquilinos. A partir do momento que você vê que não há condições, que você fica inadimplente com os aluguéis e aperta, né, que sempre aperta mesmo. Sim. A gente sempre orienta negociar com a imobiliária, a imobiliária está sempre aberta à negociação e também no caso de desocupar e procurar um imóvel de menor valor. Claro. Porque quanto mais você fica ali no imóvel, você fica no imóvel ali, vai acumulando aluguéis, consequentemente acumula água, energia e vira uma bola de neve. E é difícil você sair. A mesma coisa que você entrar numa dívida e não conseguir sair dela depois. Verdade. Outra situação também que acontece muito, que eu vejo, às vezes até as pessoas reclamando, é sobre o imóvel. Quando a pessoa entra, está tudo organizadinho, as torneiras, tudo pintadinho. E daí a pessoa sai e não quer entregar o imóvel pronto do jeito que ela encontrou. E daí? É, acontece bastante isso também, mas a pessoa pega o imóvel, digamos, em ótimo estado de conservação e devolve de uma forma nada agradável. É por isso que nós fazemos o chamado vistoria de entrada. E é uma vistoria imparcial e bem detalhada, que ela é excelente para o inquilino e para o proprietário e imobiliária no final da desocupação. Todos os detalhes, todos os cômodos, do piso ao teto, o que dá uma segurança para a imobiliária, proprietário e inquilino na desocupação. Para não acontecer exatamente esse tipo de situação. A pessoa pegou com pintura nova, devolve toda riscada a casa, suja, leva a torneira embora, leva um chuveiro. Isso acontece bastante. Então hoje um bom laudo de vistoria de ocupação de um imóvel, você não vai ter tanta dor de cabeça no final. Bom, verdade. Eu lembro de um imóvel, isso lá na cidade de Cascavel, no apartamento de uns amigos, ele pediu apartamento para a mulher. Ela morava com uma filha e ela não queria sair. O que ela fez? Ela encheu todos os ralos de pedrinha, areia, mas ela complicou todo o encanamento do apartamento de raiva, de revolta. Cara, daí tudo bem, né? O cara não queria para ele o apartamento. Quem locou foi eu depois. E daí eu me deparei com isso. Gente, eu acho muito triste. Muito triste, mas ela fez isso. É uma situação que a pessoa fez proposital isso, né? Foi, foi. E se a imobiliária não observar isso logo quando a pessoa desocupa, né? Aí fica um prejuízo para o proprietário, infelizmente, porque depois que a pessoa desocupa, acerta tudo, não há mais o que cobrar, né? Então, por isso, a importância de uma vistoria muito bem detalhada, rica em detalhes e informações, é essencial para não acontecer esse tipo de situação que acontece. As pessoas, muitas vezes, querem dar o troco, o famoso troco, assim, e acaba a vingança, né? E acabam depredando o imóvel. Sim, era todo acarpetado. Ela pegou com ferro, ela queimou todo o carpê, sabe? Ficava o ferro certinho no carpê. Tão triste, um apartamento tão bonito. Sim, é uma situação triste e lamentável, né? A pessoa não sabe quanto custa, né? É, o dia que ela construi mesmo, que ela vai saber quanto custa ter um imóvel. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recadinho para seus clientes, né? Nós estamos aí chegando, final de ano. E é uma forma também, né? Trouxemos você para isso, para que você deixe um abraço aí. Muito obrigada para os teus clientes que estiveram contigo todo esse tempo. Com certeza. Eu também sou tua cliente. Eu já agradeço de antemão. Muito obrigada por tudo. É um empresário e tanto. Ele cuida direitinho do seu imóvel. Meu imóvel está aos cuidados da imobiliária Araucária, né? E está tudo certinho. Então, fique à vontade e deixe o teu recado. Eu agradeço, Tamiles. E com certeza, né? Como nós conversamos aqui, o mercado imobiliário está em constante crescimento, não para. E nós, da Araucária Imobiliária, temos o imóvel ideal para você, para a sua família também. Então, nós convidamos você a conhecer o nosso espaço, o nosso escritório aqui em Umarama, na Avenida Flórida, 4240. Próximo ali do Colégio Sepate, né? O estadual. E vamos fazer um bom negócio, tanto na área de venda, quanto locação. A Tamiles, que é a nossa cliente especial também lá, tem um imóvel conosco. E nós convidamos você para fazer um bom negócio com a Araucária Imobiliária. É isso aí. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Eu agradeço. E um feliz Natal e um feliz 2023. Com bons negócios. Sempre. Agradeço para todos nós, né? E para vocês também, que tenhamos todo um excelente final de ano e um abençoado começo de ano em 2023, que com certeza será bem melhor. Amém. Amém. Assim nós esperamos, né? Com certeza.